Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal da Helena Macedo! Bem, pessoal, eu não sou a Helena Macedo. Eu sou a mãe da Helena Macedo. Mas hoje eu tô aqui pra poder falar pra vocês que eu vou fazer um vídeo sozinha, sem ela. Não reparem no meu cabelo, esse não é o foco, tá? Meu cabelo tá horrível. Eu vou fazer um vídeo customizando o vestido de quadrilha da Helena. Porque a escola da Helena avisou muito em cima da hora pra fazer, pra que ia ter a festa junina lá. Então, eu não tô conseguindo encontrar um vestido, assim, do meu gosto. A moça que faz o vestido, no caso, que eu tenho o costume de fazer vestido com ela. Ela não tá com vaga pra poder fazer. Então, eu resolvi procurar uns modelos na internet e customizar o vestido. Então, eu vou mostrar pra vocês a primeira etapa, que depois eu vou juntando os vídeos, pra poder mostrar como ele ficou. Então, se eu tiver um... Ai, meu Deus, tá ficando meio escuro. Se eu tiver alguma foto do vestido de como ele era antes, porque agora, no caso, eu já tirei bastante coisa dele. Eu vou deixar aqui, tá? Porque, como assim, eu já lavei ele na máquina várias vezes, então, deu uma esgaçada em renda, lacinho que tinha. Então, eu já arranquei tudo pra eu poder comprar novas fitas, algumas rendas pra eu poder tá colocando nele. Então, eu vou mostrar como ele tá. Então, pessoal, o vestido é assim, ó, tá vendo? Ele foi mandado fazer, né? Só que ele já tem, mais ou menos, uns três anos, tá vendo? Ele é assim. E aí, tinha lacinhos aqui, ó, nessas tirinhas. E aí, eu vou colocar tudo de novo. Já tive uma ideia, pesquisei, né? Essa saia aqui, que é um filó, né? Que fica aqui por debaixo pra poder dar um volume. Eu já comprei. Tá vendo, ó? O tecido, já comprei. E eu mesmo vou colocar. Eu vou colocar mais um pouco pra poder dar mais um volume no vestido. E vou fazer um outro modelinho também, que é esse filó aqui, pra poder dar mais um charmezinho no vestido. Então, ele tá assim, como vocês estão vendo, ó. Tá sem nada. Eu vou comprar os laços pra poder colocar. Vou comprar as fitas, na verdade, fazer os laços em casa. Eu peguei umas... Umas... Umas ideias na internet. Não tinha saído. Eu vou fazer um laçarote também pra colocar aqui atrás, né? Tá vendo, ó. Que tá um pouco meio esgaçado. Isso tudo aqui eu vou passar um pouquinho a tesoura, né? Tá vendo, ó. Então, ele tá assim. Então, gente, não reparem no meu cabelo, tá? Como eu falei, o foco não é o cabelo. Então, esse vídeo hoje é quarta-feira. Então, esse vídeo deve ir pro ar na sexta. Porque a festinha dela é no sábado. Então, eu vou mostrar o vestido, como ficou na sexta, pra ela poder ir no sábado pra festinha. Então, é isso. Se vocês gostam de vídeo assim, porque agora quem tá comandando o vídeo agora sou eu. Vocês já vão deixando o like de vocês. Se vocês gostam de vídeo de customização. De repente, também dá umas ideias pra outras mamães, né? Pra podendo gastar dinheiro. Porque, tipo assim, a fita é muito mais barato. Ou você pode comprar metro, né? Ou pode comprar aqueles rolinhos, embalagem, que já vem, que já vem, acho que são dez metros, se eu não me engano. Se você achar que não vai gastar muito, aí você compra, tipo, ah, eu quero um metro, dois metros de fita. Porque como aqui eu vou colocar rosa, pink, aqui no caso, ó. Rosa pink, rosa bebê. Ó, rosa pink, rosa bebê. E eu tô pensando em colocar um verde limão. Tipo como se fosse neon, né? Porque eu tinha visto aqui na internet um modelo que tava com rosa, branco e esse verde. Ficou bem legal. Aí, tipo assim, eu não vou precisar comprar aqueles rolos fechados. Que vem dez metros de fita. Porque aí é muita fita e acaba ficando aqui. Então, talvez eu compre a metro mesmo. Tipo varejo, né? E isso aqui, no caso que eu falei, que era pra fazer anágua. O nome desse tecido aqui é filó. Eu não sei se é anágua ou nágua. Mas se eu vou procurar na internet, vou deixar aqui também. Tá? Aí, depois a gente vai pra próxima etapa. Hoje eu vou sair, eu vou lá em Niterói. Pra poder tá comprando esses materiais. Tipo cola de tecido. Cola quente eu já tenho aqui. Porque a cola quente eu posso colar os laços. Cola de tecido, as rendas, a fita. Eu vou comprar tudo hoje. Que hoje mesmo eu já vou começar já a fazer ele. Vou começar a mexer nele. Então, é isso. Até o próximo bloco. Oi, pessoal. Voltei. Voltei pra... Pra segunda parte do vídeo, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui as coisas que eu comprei. Pra poder fazer o... Como é que a nome se fala? A customização do vestido de quadrilha da Helena. O cabelo tá um pouquinho melhor, né, gente? Porque eu dei uma lavadinha. Só a raiz que tá meio dura. Vou mostrar pra vocês as coisas que eu consegui comprar. E são as coisas que eu vou usar no vestido dela. Tá? Vou mostrar tudinho. Oi, pessoal. Vou mostrar pra vocês, então, o que foi que eu comprei, tá? Na loja da caçula. Que foram as coisas pra pôr lá no vestido da Helena, tá? Eu comprei essas fitas aqui, que são o mesmo tamanho, tá? Número 5. O tamanho dessas fitas. Essa rosa aqui, chiclete. Essa rosa bebê. É número 5 também. E essa aqui, que eu não sei se é verde limão. Eu acho que é verde limão. Tá? E comprei essa daqui, que foi pra fazer o laço dos lados do vestido. Né? Que essa daqui já é o número 9. Tá, gente? Essa daqui é a largura de número 9. Comprei essas bolinhas aqui. São umas bolinhas de... Tipo, como se fosse de... É de tecido, né? Mas é de algodãozinho. Tipo de algodãozinho. Comprei essa rosinha. Comprei essa rosa bebê. E comprei essa amarelinha, que acabou que eu nem usei. Vou ver até se eu uso em alguma coisa, assim, de lembrancinha pra aniversário da Helena, agora de 5 anos. E comprei esses apliques aqui, tá vendo? Que são emborrachados, ó. São emborrachados aqui. Em formato de... De bonequinha de festa junina, né? Tá vendo? Vai ter um vídeo lá no final que eu vou mostrar também. A cola que eu usei. Tudo que eu usei, pessoal, foi cola... Cola quente e cola de artesanato, tá? Que é uma cola de silicone. Oi, pessoal. Eu vim aqui pra poder mostrar o lacinho que eu fiz. Que é o que vai ficar na beiradinha, ó, do vestido. É um laço duplo, né? Que se fala. Pera aí. Vou mostrar melhor. Que não tá ainda muito legal. Pera aí. Olha. Aí eu colhei aqui, ó. Tá vendo? Pera aí que eu vou virar a câmera. Olha, pessoal, é um lacinho assim duplo, né? Que eu consegui fazer. Eu vou deixar ele na manguinha do vestido. Tá vendo? Mas eu já colhei o apliquezinho. Vou fazer dois desse aqui. Com esse apliquezinho. Com essas beiradinhas. Ó. Ficou bem legal. Esses laços duplos vocês encontram vídeos no YouTube mesmo. Eu não tive como gravar pra vocês. Porque como eu tô sozinha... Aí não dá. Mas um lacinho já tá pronto pra pôr no vestido. É... Hoje é o último dia do vídeo daqui do vestido da Helene. Eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como que tá ficando. Porque tá faltando só alguns detalhes. Que no caso é o laço de trás, né? Que eu tô tomando uma surra. Porque sem... Sem máquina de costura. Que eu não sou costureira. Eu tô fazendo tudo com cola. Cola quente. Cola de artesanato, né? Que cola tecido. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como que já tá ficando mais ou menos ele. Tá? Olha, pessoal. Como ele tá ficando lindo. Agora a Helena vai me ajudar aqui que ela vai segurar ele pra eu poder filmar. Pera aí. Olha, pessoal. A diferença daquele... Daquele vestido que eu mostrei pra vocês. Ó. Que não tinha nada lá no início. Coloquei... Vira ele aqui. Coloquei laço aqui também. Aqui atrás. Não. Vira ele as costas dele. Ó. Tá vendo? Acho que eu vou colocar até mais um aqui. Mais um lacinho aqui pra ficar mais bonito. Aqui, ó. O laço também, ó. Do lado que eu mostrei também, ó. Que eu falei que eu ia colocar aqui do ladinho, né? Que no caso... E essa tirinha vai ficar caidinha assim no ombrinho dela. Né? Eu tô pensando também em colocar esse chapéu aqui na frente aqui. Do vestido. Eu acho também que vai ficar... Pessoal, eu tô levando uma surra pra fazer o laço aqui de trás, ó. Que eu quero botar um laço pra ficar aqui. Tá vendo, ó? Nessa... Aqui, ó. Só que eu tô levando uma surra por quê? Tô levando uma surra nesse laço, né? Pra ficar atrás no vestido. Por quê? Desculpa. Porque eu tomei... Porque eu comprei a cor do tecido diferente. Né? Eu comprei, ó. Tá vendo? É essa cor aqui. Esse rosa aqui. Porque no... Aqui no vídeo não dá pra ver muito bem. Mas ele não é... O mesmo tom... Desse daqui, ó. Ele não é o mesmo tom, ó. Desse daqui. Deixa eu botar aqui do lado. Que dá pra vocês verem mais ou menos. Ó. Esse... Esse daqui, ó. Esse tom rosa aqui... Não é o mesmo que esse aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem a... A diferença. Deixa eu virar a câmera. Pera aí. Aí eu coloquei essas bolinhas aqui. Tá vendo? Pra poder esconder aqui, ó. Porque variamente essas fitinhas ficam assim. Depois eu vou dar até uma cortadinha aqui. Então, eu coloquei essas fitinhas aqui. Coloquei essa daqui também pra poder, tipo, finalizar aqui essa parte. Aí fiz essas... Esses laços aqui também foi eu que fiz, tá, pessoal? Ó. É um laço duplo, né? Que se fala, ó. É laço duplo. Foi eu que fiz. Esse aqui é o simples, tá vendo? De uma volta só. Chega agora um pouquinho pra trás. Aí eu fiz esses daqui, ó. Tá vendo? Laço duplo também, ó. Aí aqui do lado, ó. Da manguinha que eu falei com vocês, ó. Fica assim de lado. Isso. Aí eu também fiz um laço duplo. Só que maior, né? E botei... Esse aqui é de uma bonequinha. Não, eu comprei essa bonequinha e colei aqui. A bonequinha eu já comprei e pronto. Aí tira aqui, que tem que mostrar atrás como é que ficou do vestido. Vai, segura aí ele descosta. Isso. Aí atrás, gente, o laço que eu falei que eu tava tomando uma surra pra poder fazer. Eu consegui fazer esse laço aqui. Isso. Segura assim. Aí eu consegui fazer esse laço. Aí aqui, ó, pessoal. Eu fiz também um laço assim. Esse aqui foi um laço duplo também. Só que esse aqui eu fiz separado. Eu fiz... Eu fiz uma parte de cima, uma parte de baixo. Depois eu juntei, né? E botei essa fita aqui no meio enrolada. Colei. E depois eu botei essas duas fitinhas caídas aqui. E demorou muito pra fazer esse laço grande. É, demorou pra fazer esse laço aqui. Tomei meio que uma surra, mas eu consegui. Demorou pra fazer esse enfeite. Aí aqui, como vocês podem ver, eu colei as bolinhas de acordo com a cor, né? Aqui a rosa... Eu já tava com esse laço aqui, ó. Já. O rosa escuro eu botei a bolinha rosa. O laço rosa claro eu botei a bolinha rosa, no caso, mais escura. E essa daqui que é verde, limão, neon, eu botei a bolinha rosa mais escura. Gente, lembrando que eu... Ah, eu fiz a anágua, né? Como eu mostrei no vídeo anterior, ó. Eu fiz a outra parte aqui de baixo da... Anterior! É muito escuro. Levanta essa parte aqui, ó. Essa parte... Ih, essa aí eu fiz o outro, ó. Colei também com cola quente. Foi tudo com cola quente. Essa aqui de baixo já estava e essa aqui de cima eu colei com cola quente. Então, pessoal, é... Só pra poder lembrar... Peraí que eu vou virar a câmera. Só pra poder lembrar que tudo, tudo essa... Essa customização que eu fiz no vestido foi feito com cola quente. Procurar alguns tutoriais aí no YouTube, vocês também vão achar. Que o laço também não é difícil. O único laço que eu levei uma surra, como eu falei, foi o laço daqui das costas. Porque o cetim que eu comprei não era o mesmo cetim da cor do vestido. Então, não deu pra fazer o laço. Porque, no caso, eu ia fazer com tecido mesmo, né? Não ia fazer com fita. Porque com tecido é mais... Mais fácil. Só que aí, como eu não achei que eu trouxe o tecido da cor errada... Então, eu tive que fazer com uma fita que já estava no vestido... Pra poder combinar, pra não ficar muito desigual, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. De anteriormente, né? Porque eu já tô fazendo ele desde... Acho que eu tô fazendo ele desde terça. E amanhã que vai ser a festinha da minha escola. Isso, e vai ser amanhã que é a festinha da escola dela. Então, pessoal, já vai deixando muito like aí no canal da Helena. Se inscrevendo no canal. Se inscrevendo no canal. Se ativando no... Porque esse vídeo, quem fez, fui eu aqui no canal dela, como eu falei. Porque foi eu que customizei o vestido. E eu fui mostrando pra vocês de pouquinho. Porque se ela ficasse no vídeo, vocês já viram como é que é aqui. Ela tá querendo aparecer de novo, ó. E aí, amanhã vai ter outro vídeo. Que só deve sair na segunda-feira. Que é o vídeo da festinha da creche lá dela. Da creche escola. Então, é isso. Beijão! Beijão! Até o próximo vídeo!